Fala minha turma, tricolor e aí tudo belezinha? Tô meio revoltado ainda com o que aconteceu entre Bahia e Grêmio No tricolor de aço que acabou cedendo o empate com o sabor de derrota Geralmente quando a gente faz o gol no finalzinho é sabor de triunfo Mas com o gol no final mais uma vez e com o sabor de derrota Por conta das circunstâncias do jogo Mas vamos falar disso, vamos falar do que aconteceu entre Bahia e Grêmio Mas antes você que tá chegando deixa o like, inscreva-se no canal Ativa o sininho pra receber as notificações Porque estamos rumo aos 36 mil aqui no canal do público Eu tô esperando você pra fazer parte disso Vem comigo e deixa aí o seu like também Pega esse link e compartilha em todos os grupos de Bahia que você participa Meu povo, jogo de ida A gente já falava com o Bahia antes Deixa eu tirar esse diabo desse recorde A gente já falava com o Bahia antes Foram quatro jogos com a equipe do Grêmio Em disputas de quarta de final de Copa do Brasil O Bahia nunca conseguiu passar de fase Teve torcedor no final da live no canal que disse o seguinte Na última vez o Bahia empatou em Porto Alegre Quando chegou aqui perdeu por 1x0 dessa vez Vai ser o reverso Será que vai ser o reverso? Tomara que sim Um Bahia que se portou bem no jogo Conseguiu fazer com que o Grêmio não chegasse tanto como chegou no sábado Deu poucos espaços à equipe gaúcha Mas no final do jogo desligado No final do jogo um vacilo e um gol de empate Bela jogada que começa na defesa Desarme da defesa do Bahia O ACV acredita Briga em cima, bola cai, ele dá o passo para o Ademir Ademir bota na frente contra o Kaique Kaique toca e o Everaldo faz o gol Depois disso um vacilo no sistema defensivo Bola cruzada Marcos Felipe Spalma e o Cuiabano Que perdeu um gol incrível no sábado Acaba fazendo gol Eu preferi que ele tivesse feito o gol no sábado E perdesse o de hoje Porque aí a gente já tinha perdido mesmo No sábado foi 2x1 Teria perdido por 3x1 Um exemplo E hoje teria sido 1x0 Mas vida que segue Na Zona Mista Bate-papo com os jogadores do Bahia O Marcos Felipe, o Rian e também o Canu Vamos acompanhar e vamos ver como foi Esse bate-papo com os jogadores do Bahia Roda a vinheta e volta da vinheta com a entrevista Bora Aqui o goleiro Marcos Felipe Marcos você já viu o lance depois Dá uma lamentada ali Porque parece que estava boa Talvez para o Rian cortar E poderia evitar esse empate no dia de hoje Boa noite Boa noite Aquele lance ali Nós fomos E aconteceu da mesma forma no jogo passado A bola cruzada na área ali Na minha frente ali E nas costas da zaga Aconteceu o gol Da mesma forma hoje Hoje eu fiz a defesa E infelizmente saiu o gol Poderia cair no pé do nosso lateral Do nosso zagueiro E eles ter cortado a bola da mesma forma Ali é um lance muito rápido Não tem como definir quem que estava no segundo pau Não tem como eu conseguir olhar Um lance muito rápido Fiz a minha parte ali E infelizmente o Rian não conseguiu retornar ali Para poder tirar a bola Isso não tem como me culpar ou culpar ele É lance que acontece Isso mais Nós vamos rever tudo Tudo que precisa ser feito Para poder não acontecer de novo Mas não tem culpa individual de ninguém Mas mais uma vez Contra o mesmo adversário Um gol ali no finalzinho da partida O que você atribui a que? É cansaço? A pressão mesmo do adversário? São muitos fatores que nós podemos citar aqui Que podem ter acontecido Mas tem uma equipe qualificada do outro lado Que coloca muitos jogadores Na última linha deles lá Na parte final do jogo E eles tiveram essa oportunidade de fazer gol Eles não tiveram muita no jogo As duas que eles tiveram Uma deles concluíram em gol Então a gente rever o que precisa fazer lá junto com o Mister O que ele quer que nós corrigimos Para poder não acontecer de novo O Banha fez um bom jogo Até os 35 minutos do segundo tempo Como explicar a falha da defesa E como o time vai para Porto Alegre? Olha Não quero aqui Te contrariar Mas não acredito que foi uma falha defensiva Nós sabemos que quando ganha o time Ganha todo mundo Quando perde, perde todo mundo Não tem como a gente culpar o sistema defensivo Não tem como culpar individual Todo mundo ganha e todo mundo perde Então hoje foi um empate no caso Mas é trabalhar o conjunto Nós temos esse dilema De todo mundo olhar para o grupo Não olhar individualmente Lógico que nós queremos Todo dia melhorar individualmente Mas ganha todo mundo Empata todo mundo e perde todo mundo Rian No sábado Uma bola cruzada E não tem um corte do goleiro Sai o gol E aí o Marco Felipe passou aqui agora há pouco E falou que Ele não tinha que prever um exemplo Que você estava ali e tal Talvez se ele não cortasse Você tivesse tirado Fala desse gol No minuto final, velho Mais uma vez Cara Quando a gente vai mal Vocês veem E falam também Mas a princípio Hoje o jogo todo Eu acho que no primeiro tempo Eles chutaram uma bola no gol Que foi a única chance Que eles tiveram E no lance do gol Que você falou Eu creio que ele não consegue Adiviar se eu estou atrás dele Ou não Então Ele fez a parte dele Cara Ele tirou a bola Porque o exemplo Se ele não tirar a bola O cara vai fazer o gol Eu ia falar que ele não tirou a bola Então se a bola passar ali Claro Eu só ia jogar ela para escanteio Que eu já estava nela Mas não tem o que fazer Não tem como colocar erro Entendeu? Foi o detalhe ali E a gente agora Para o próximo jogo A gente vai ter que concentrar no detalhe É claro que tem Cuiabá aí no próximo sábado Mas sem dúvida nenhuma Todo mundo pensa no jogo da volta Porque é uma chance do Bahia Fazer história Passar para uma semifinal De Copa do Brasil Que nunca aconteceu Na sua história quase centenária Qual vai ser o trabalho Pensando nesse jogo Num adversário que é muito complicado Lá na Arena do Grêmio? Cara É um jogo de 180 minutos Eu tenho um amigo Um colega no Grêmio E ele veio aqui E falou para mim Que é foda jogar aqui dentro Entendeu? Com o peso da nossa torcida E eu acho também Que não vai ser diferente lá Entendeu? A gente vai para impor O nosso jogo Entendeu? E a gente vai para Para se classificar Que nem você disse Nunca aconteceu isso aqui Na história do clube E a gente está disposto E apto Para ir lá dentro Da Arena do Grêmio E fazer um bom resultado Lá dentro O Thiago parece que recebeu O terceiro para o jogo De volta Como é que está você aí Já que o Matheus Bahia está fora Como é que fica o psicológico Para jogar essa decisão? Cara Estou tranquilo Estou tranquilo Eu trabalho muito Me dedico muito O Puc O Ulisses também sabe No momento que Eu não estava jogando Eu estava me dedicando E trabalhando E chegou a oportunidade Eu estava preparado Para aproveitar ela Agora eu estou tendo minutagem Estou aproveitando as oportunidades E não vai ser diferente É um jogo que é um jogo grande Um jogo de detalhe Um jogo que não pode ter erro E eu vou entrar Se for da opção do técnico Me colocar E dar o meu melhor Entendeu? E é isso Vamos dividir a tensão O Campeonato Brasileiro Bahia está próximo Da zona de rebaixamento Vai ter uma decisão Que é um jogo contra o Cuiabá Que hoje Um adversário direto Com o jogo do Grêmio Da Copa do Brasil Ah é Brasileiro é brasileiro Copa do Brasil é Copa do Brasil O primeiro jogo A gente perdeu O segundo A gente começou A minimizar os erros E hoje eles vieram Que empataram Num detalhe No final do jogo Mas agora Pensar no brasileiro sim A gente vai pegar o Cuiabá Que não está mal no campeonato É uma ótima equipe Mas a gente tem que ir lá dentro Pensando nos três pontos Não tem outra hipótese Entendeu? Então a gente vai Fazer dois treinos Antes do jogo Eu acho A gente já viaja Na quinta-feira Se não me engano E é trabalhar Para ir lá dentro Fazer um bom resultado É isso Cano Jogo contra o Santos Finalzinho de jogo Gol de empate Passou nos pênaltis E agora dois jogos Contra a equipe do Grêmio Novamente O que é que acontece Nesse final de jogo É parte física É parte psicológica O que é que está havendo? Porque toda vez Você que é do sistema defensivo Está vindo que vem aqui Explicar Por que esses gols No último minuto Cara A gente está inconformado Com o que vem acontecendo A gente descobre A gente fala E o filme se repetiu No jogo do brasileiro O gol dele estava mais maduro A gente não estava tão bem no jogo O jogo estava aberto Eles tiveram chance antes E estava impedido E tal Hoje Vocês podem falar Melhor que eu Jogo totalmente controlado Com a bola no primeiro tempo Sem a bola no segundo tempo Eu me lembro de uma oportunidade Que eles tiveram no primeiro tempo Salve equívoco E aí Faltando dois minutos Para acabar Eu não posso falar para você Que a tática Que faltando dois minutos Para acabar Não tem mais jogo Então Repito aqui A responsabilidade Nossa De jogadores E tem que assumir essa bronca Não posso aqui falar Que é treinador Que é a parte tática Depois de um grande jogo Que a gente faz E faltando dois minutos Para acabar A gente dá essa bobeira Foi um empate Com gosto de derrota E você acha que esse empate Diminui as chances Do jogo de volta de A12? Foi um empate Com gosto de derrota Obviamente Jogo todo controlado A gente dá essa bobeira No final Mas o confronto Segue totalmente aberto Quem viu o jogo hoje E até no próprio No brasileiro Sabe que não tem Não tem resultado Feito lá no sul E pode ter certeza Que a gente vai Passar mentalidade Para satisfaz Na próxima Quarta Bahia tem essa decisão Pela frente Contra o Grêmio Mas no sábado Também tem um jogo Contra o Cuiabá É um adversário direto Ali na briga Contra o rebaixamento Como equilibrar Como dosar Esses dois confrontos Que são importantes Para chegar bem nos dois E conseguir os resultados Que interessam Perfeitamente Agora muda a chave De novo A gente só pensa no brasileiro É um jogo de seis pontos Contra o Cuiabá Que é um adversário Muito bom Ainda mais jogando dentro de casa A gente precisa estar concentrado A gente precisa Corrigir esses erros bobos Que estão custando caro Mas repito aqui Eu confio muito nesse elenco Confio muito no treinador Acho que a gente vem trabalhando Bastante Cobrando bastante Eu não vejo um time aqui Abatido Conformado com o que está acontecendo Eu vejo um time com Uma sede de vitória Uma sede de mudar Essa fase E eu tenho certeza Que a gente continuar Dessa maneira A gente vai Vai ter voos grandes Ainda nessa temporada E terminar o ano estável Hoje mesmo Você jogou com o Gabriel Xavier E durante a partida Acabou saindo do lado direito Para o lado esquerdo Para o lado esquerdo Para a defesa Como é que você avalia Jogando em alguns momentos Jogando pelo lado Do contrário Da defesa Não Joguei a partida toda Pela esquerda Então é isso E por contra Chegando o Gabriel Atrapalhou um pouco Ou você Se manteve normal Você viu a partida Aí o que você vai me dizer Tá bom Aí assim Gostou não Pegou lá Com o Marquinhos Aí me sacou Tá aí nosso vídeo De coletiva Nossas entrevistas Melhor dizendo O Canu Também o Rian E o jogador Marcos Felipe Goleiro da equipe do Bahia Que inclusive Foi bastante cobrado Bastante questionado A respeito Desse gol Mas o Bahia Volta a campo Sábado Enfrenta o Cuiabá O time do Bahia Viaja na quinta-feira Para Cuiabá Voo fretado E na sexta-feira Treina em Cuiabá No sábado Enfrenta a equipe Do Cuiabá Às quatro da tarde Após o jogo Retorna para Salvador Domingo é folga E segundo inicia A semana Pensando no jogo Lá em Porto Alegre A tendência Inclusive o Bahia Ainda não divulgou Mas a tendência É que o Bahia Viaje de Porto Alegre Para Curitiba Para enfrentar Depois no final de semana A equipe do Atlético Paranaense Chaves Joga contra o Cuiabá Mas está fora do jogo Contra a equipe do Grêmio Porque recebeu O terceiro cartão amarelo Cauli Inicialmente É uma peça Que preocupa O Bahia Não fala A respeito De lesão Só diz se foi constatado Ou não Lesão Mas não fala de período Hoje não falaram A respeito do Cauli Após a coletiva Do Paiva Apenas Na coletiva do Paiva Ele apenas disse Que o atleta Sentiu um incômodo E teve que sair Vamos torcer Para que não seja Nada demais Um abraço a todos Meu povo Esse foi mais um vídeo Aqui do canal do PUC De análise Da partida Em que o Bahia Na minha opinião Se portou muito bem Deixou depois No final O Grêmio Crescer O lado físico Pegou pesado E a atenção também Ali talvez O lado psicológico Deu vacilo E saiu o gol Mas na minha opinião O Bahia Não merecia perder Empatar Melhor dizendo Não perdeu Empatar o jogo Diante da equipe do Grêmio Mas foi incompetente Para ampliar o placar E na sua opinião Deixa o like Curta aí Assine Inscreva-se Compartilhe Faça tudo Que você tem direito Vire membro E tal E venha nos ajudar Aqui no canal do PUC Que a gente vai Para Porto Alegre Viu Responda aí O que você achou Do jogo de Bahia e Grêmio E a sua expectativa Para o jogo de volta Lá na Arena do Grêmio Um abraço a todos Tchau, tchau E até a próxima Já fui